Peraí, peraí! Que isso? Temos entrega para o Yaku e o Petraki. Mas é importante. Importante? É importante. Eu não entendi até agora, menino. Yaku! Petraki! Oi! A criatura e o criador. Estamos recebendo a placa de um milhão de seguidores no YouTube! Que bom, velho! Nossa, cara! Que medo! Uou! Nossa, que medo! Que medo! Que medo! Que medo! Tira aqui porque o jogo não acabou. Que medo! Que medo!